Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos E a felicidade só depende de nós dois Vivemos juntos Por isso a impressão Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez Amaremos Na 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 Tchau, tchau